Olá, já estamos de volta com o Governo Agora. O mercado formal de trabalho no Brasil apresentou melhora em junho na comparação com maio. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Os dados são relativos a junho e ao acumulado do ano e revelam uma retomada do mercado de trabalho. Em junho, foram registradas quase 900 mil novas admissões, um aumento de 24% em relação a maio. Já a quantidade de desligamentos em junho fechou em cerca de 906 mil, 16% menos que no mês anterior. Com isso, o saldo mensal de empregos formais em junho foi negativo de 10.984. Em maio, o saldo era bem pior, de 350 mil negativos. Os números do Caged mostram que nós, com a nossa lição de casa muito bem feita, estamos conseguindo viver o momento de pandemia e já vislumbrar uma retomada logo aqui à frente. De acordo com a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, já foram celebrados quase 15 milhões de acordos pelo Programa Emergencial de Preservação de Emprego e Renda. O benefício é pago quando houver acordos entre trabalhadores e empregadores nas situações de redução proporcional de jornada de trabalho e de salário e suspensão temporária do contrato de trabalho. Hoje é comemorado o Dia do Agricultor e 33% dos trabalhadores do campo são mulheres, segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Uma campanha em parceria com a ONU Mulheres quer reconhecer as produtoras rurais, é o que explica a ministra Tereza Cristina. É a valorização das mulheres produtoras rurais, que nós temos aí no Brasil todo, mulheres pescadoras, mulheres extrativistas, mulheres que são a rimo nas suas pequenas propriedades familiares, avós, tias, irmãs, enfim, que trabalham com a agropecuária para sustentar as suas famílias. Mulheres que desafiam aí todas essas desigualdades e por tudo isso que elas têm que passar para poder manter as suas famílias e ainda produzir. A gente encerra com um lembrete para os candidatos pré-selecionados na primeira chamada do ProUni. Termina hoje o prazo para apresentar os documentos que comprovam as informações cadastradas no momento da inscrição. Os documentos devem ser entregues na instituição para a qual o candidato foi pré-selecionado. A perda do prazo implica automaticamente a reprovação do candidato. A gente fica por aqui. Boa noite e até amanhã.